Vocês me conhecem das lutas que travei no Estado desde a fundação da UTI em 1979 e depois como deputado estadual por vários mandatos. Portanto, é um assunto que eu sempre dei prioridade e continuarei com prioridade na educação. Assisti de tudo. Eu vi, por exemplo, na greve de 79, o governador na época, na ditadura militar, jogar água em professoras. Agora, sinceramente, ver o senador Anastasia, candidato a governador agora, dizendo que tratou bem as professoras, eu não posso ficar calado diante disso. Não é verdade. Ele não tratou bem as professoras. Os trabalhadores da educação sabem disso. O Anastasia, só para lembrar de algumas coisas, ele, por exemplo, não fez nada quando professores se acorrentaram na Assembleia Legislativa. E se acorrentaram durante uma greve de 112 dias que ele deixou correr e reprimiu. Além de professores acorrentados, nós vimos professores fazer greve de fome. Terminada essa greve, o governador Anastasia, na época, remeteu para a Assembleia Legislativa um projeto de lei criando subsídio, exatamente o contrário do que os professores reclamavam e que os trabalhadores da educação reivindicavam. Esse subsídio cortou todas as carreiras, fez com que o salário virasse uma micharia, que é o que se recebia durante o governo Anastasia. Esse foi o resultado da greve. E pior, proibiu depois, como que por vingança, até uma professora, uma servente escolar, uma cantineira comer da comida que os alunos comiam na escola. Até essa proibição teve. E eu denunciei isso diversas vezes na tribuna da Assembleia. Mas, mais do que isso, eu vi o governo, o governo do Anastasia, perseguir sindicalistas. Eu vi o governo colocar policiais militares atrás de sindicalistas e eu fiz essa denúncia na porta do Sindhute, filmando, inclusive, essa perseguição. Mais do que isso, vi também, posteriormente, 25 processos contra os sindicalistas do Sindhute por causa da greve, querendo, inclusive, impedir que eles tivessem direitos políticos. Ora, eu participei de um fato que até hoje me é estranho. Tive que arrumar emprestado um helicóptero para ir até a cidade administrativa, porque estava a Belo Horizonte toda trancada, porque o governador não os recebia. Para mediar, para um secretário receber, porque os professores estavam recebendo gás de pimenta em frente à cidade administrativa. Aliás, a luxuosa cidade administrativa. São alguns dos exemplos do que eu vi deste governo. Agora, o governo dizer que tratou bem, se ele fala isso, é porque não faz autocrítica. Agora, imagina este governo que não faz autocrítica, se pode voltar a governar e se, de fato, vai tratar as professoras como ele diz que tratou bem. Todos nós temos que desconfiar disso. Aliás, pessoal, é bom a gente fazer também comparações. É claro que temos muitos problemas na educação, e temos que ter mesmo, porque com um governo como esse do Temer, que congela as verbas, que persegue Minas Gerais, sucateia o Estado. Mas é claro que nós fomos recuperando perdas anteriores. Eu cito dois exemplos. O ADVEP, que é o Adicional de Valorização de Educação Básica, que substitui perdas que os tucanos fizeram dentro da própria Seminativa. E agora a PEC do Piso Salarial, que coloca também justiça para as oito carreiras e uma jornada de 24 horas. Foram conquistas que nós tivemos a partir da luta dos trabalhadores de educação e do sindicato, mas é óbvio, também com um acordo feito com o governo Pimentel. Portanto, são situações distintas que precisam ser colocadas na balança. É claro que a volta de um tucano será terrível para a educação em Minas. Disso eu não tenho dúvida. Sempre na luta.